Olá, muito bem-vindos a mais um Papo Genial, vamos falar sobre o que aconteceu essa semana na Bolsa e o que está por vir. Antes de começar e antes de apresentar aqui os meus dois convidados, eu te peço, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações, já curte de uma vez para já deixar curtido, é mais prático até. Vou falar aqui com Felipe Legas, analista fundamentalista e hoje o nosso convidado é Andrés Esteves, analista de varejo e consumo. Tudo bem, rapazes? Tudo bom. Joia, tudo bom. A semana foi muito boa para a Bolsa, né? Recorde atrás de recorde. Recorde atrás de recorde. Eu não sei até onde vai parar a Bolsa, Denise. Eu como analista confesso que não sei mais. 100 mil pontos vai rolar, está no Bolso. Está próximo, né? Hoje chegou ali próximo dos 96,500, então falta pouquinho. 96,500? Porque ontem quinta-feira fechou um pouquinho acima dos 95, então hoje ainda está com fôlego aí. Bateu um novo recorde aí intradiário, óbvio que a gente tem que esperar o preço de fechamento, mas se aproximou aí dessa região. Então, de 96,500 para 100 mil é um pulo praticamente. Mas o que está esse ânimo, o que é? Bom, Denise, acho que o mercado está, digamos, local, muito animado com notícias envolvendo a reforma da Previdência. Especula-se que ela seja um pouco mais rígida, um pouco mais dura que a proposta que teria sido enviada pelo ex-presidente Michel Temer. Então, isso animou o mercado, animou os investidores. Essa proposta já teria sido entregue ao Bolsonaro, porém, como ele vai participar lá do Fórum Econômico Mundial, em Davos, ele vai receber as propostas e avaliar o que ele julga aí ser a melhor a ser escolhida. Não tem que esperar, então, ele voltar para essa história andar, mas fico feliz que a gente está recorde atrás de recorde. Agora, teve também uma notícia do seu setor que animou as ações de varejo de consumo, que saíram os números das vendas no varejo de novembro. Isso. Black Friday bombou. Black Friday bombou. A gente teve um crescimento em novembro de 4,4% mês contra mesmo mês do ano anterior, fechando novembro com um crescimento acumulado de 4,8%, Denise. O que isso significa? Fechando 12 meses até novembro. Não, de janeiro a novembro. De janeiro a novembro, alto de 4,8% das vendas. 4,8%, exatamente. Lembrando aí que ano passado, no caso 2017, a gente teve um crescimento de 2,2%. A gente estava passando por um momento difícil, de crise. E o que significa o varejo entregar esse 4,8% até novembro de 2018? Significa que o varejo está em um momento muito bom. A gente teve vários eventos atrapalhando a performance do setor no ano, como Copa do Mundo, Greve dos Caminhoneiros, que desaceleraram as vendas. Então, mesmo com essa desaceleração, a gente crescendo nessa magnitude, significa que temos aí pela frente um bom ano em 2019 para o varejo. É um bom momento de se comprar varejo. E a Black Friday, comparando com a do ano anterior, está ficando cada vez mais forte. Está ficando cada vez mais forte. Então, a gente teve aí empresas como Magazine Luiza, Via Varejo, rebortando vendas recordes na Black Friday. E a tendência é que melhore cada vez mais, porque a gente tem aí bons momentos das empresas de varejo. Agora, Felipe, essa semana teve uma notícia curiosa, porque a Localiza, que é de aluguel de veículos, ela disse que está estudando emitir novas ações. Normalmente, acontece o seguinte, quando uma empresa fala que vai emitir novas ações, dilui o valor da empresa e as ações tendem a cair. E a ação da Localiza subiu. Subiu ontem, subiu bastante, mais de 6%. Por que que inverteu o raciocínio? Exato. Foi um dos destaques de alta, Denise. Ocorre, normalmente, como você comentou, essa diluição na participação dos sócios. E, normalmente, isso é visto pelo mercado como a empresa vendendo uma participação dela. Então, normalmente, isso é negativo. Foi algo até que me surpreendeu, que a gente comentou aqui internamente. Mas aí, a nossa equipe aqui da Asset nos alertou. Olha, no caso específico, específico de Localiza, a empresa, digamos que ela está com uma capacidade ociosa. Ela está querendo investir. Então, quando você emite ações, nada mais é do que você estar fazendo empréstimo sem aquela obrigação de devolver aquele dinheiro, o dinheiro mais os juros. Então, especificamente, no caso de Localiza, foi algo muito bem visto pelo mercado, algo que soou como positivo, pois ela vai captar recursos de maneira barata, vai conseguir diminuir essa capacidade ociosa, e a ação foi destaque de alta, contrariando o que acontece normalmente. E mostra também uma confiança de que o mercado de ações esse ano realmente vai bombar. Deve ser um ano com muitas IPOs. Estamos esperando, né? Estamos esperando. A deslanchar aí. A IPO, para quem não sabe, é a abertura de capital. Deve ser um ano cheio delas. E a gente vai estar sempre de olho aqui. Só para agregar, acho que as empresas estão esperando, Denise, o que a gente sempre comenta aqui. Reforma da Previdência. Reforma da Previdência acontecendo. Eu acho que tem muitas empresas ali que estão somente esperando esse fato. Já está tudo engatilhado. Acontecer esse fato positivo, que é o que todo mundo está aguardando, que o investidor estrangeiro também está esperando para acontecer. A Bolsa tende a chamar muita atenção. Quem sabe a gente tenha muitos IPOs aí neste ano. Estamos torcendo. Uma ação do seu setor que tem se destacado bastante, que eu fico de olho e vejo que está bombando, é a Natura. Em 12 meses ela subiu 35%. O que fez ela subir tanto e qual a perspectiva? Ela sobe mais ou ela já está no topo? É melhor vender? O que você acha? Bom, perspectiva da Natura, Denise, ela realmente vem entregando resultados excepcionais. Acho que o mercado, como um todo, estava esperando menos. Ela ia entregar menos. Então, ela conseguindo bater as estimativas do mercado, ela mostrou que ela está com uma operação muito melhor do que ela estava, por exemplo, no ano passado. Certo? Então, para você ter um exemplo de magnitude, a gente espera aí que a Natura feche o ano com um crescimento de faturamento próximo também de 35%. Fechando de 2018, né? 2018. São nossas estimativas aqui do nosso time da Genial. Por N fatores. A Natura fez uma aquisição muito boa, que foi a Buddy Shop, aquela marca de produtos cosméticos e produtos de dia a dia, e mostrou que conseguiu pegar essa marca e reviver ela. Isso trouxe bastante o que a gente chama no mercado de upside, né? Bastante vantagem ali na Natura em relação aos seus concorrentes. Eu espero, eu tenho como preço-alvo de R$52,00 para a nação da Natura, tá? Hoje ela está por volta de R$43,00, o que dá aí para a gente ainda um potencial de crescimento de 20% da ação. Então, o investidor que compra hoje ainda tem 20% de ganho para aproveitar. Quando? Esse preço-alvo é para quando? Esse preço-alvo é para o final de 2019. Ô, Felipe, semana que vem, vamos bombar? O que tem? Tem bastante coisa, Denise. A gente continua aí de olho na agenda internacional. A gente vai ter o fórum lá em Davos. Então, espera-se que, como conclusão disso, todo esse receio de guerras comerciais possam, quem sabe, entrar no consenso. Os países ali, os membros possam se manifestar, olhar as expectativas. E também um dado que eu acho que pode mexer bastante é que logo na segunda-feira, acredito que esse dado vai ser divulgado na madrugada aqui no Brasil, saem os dados do PIB da China. A China que tem preocupado aí um pouco os investidores, então pode ser um dado que vai balançar aí bastante com o mercado. Andrés, uma outra empresa que teve crescimento nas vendas em 2018 e que tem um movimento grande na bolsa é Pão de Açúcar. O que aconteceu que impulsionou? Bom, o Pão de Açúcar tem uma história que eles vêm melhorando todas as suas bandeiras. O Pão de Açúcar, durante muito tempo, teve problema com a bandeira extra. Então, eles fizeram um projeto de revitalização do extra, uma mudança de management, de estratégia de comunicação e estratégia corporativa, e a gente está começando a ver resultado agora. Além disso, teve um fenômeno que a gente passou até o início de 2018, que foi a deflação de alimentos. Então, os alimentos, ao invés de ter aumentado os preços, começaram a diminuir. E no final de 2018, a gente está começando a ver uma reversão desse movimento, voltando agora os alimentos a crescerem de preço. Isso daí traz uma perspectiva boa para o Pão de Açúcar, que é venda de alimentos diretos no varejo. Então, por isso que para 2019, a gente estima um preço-alvo de R$103. Para o final de 2019, está quanto hoje, mais ou menos? Hoje está mais ou menos R$90. Isso quer dizer que o investidor ainda tem uma possibilidade de ganho de 15% em cima do preço de hoje. O seu setor é um setor que deve bombar isso, sendo com o crescimento da economia, leva junto... Com certeza. A gente está tendo, como o próprio Villegas falou, um crescimento de PIB mais favorável, uma expectativa de crescimento de PIB mais favorável, uma expectativa de que a reforma da Previdência passe. Como o Villegas falou, as empresas já estão com tudo engatilhado para que, se isso der certo, a gente voar, digamos assim. Eu acho que o varejo esse ano voa. Legal, olha, super obrigada Andrés, Felipe, obrigada. Muito obrigada a você também que acompanhou aqui o Papo Genial. Então, lembrete mais uma vez, se inscreva aqui no canal. Bons negócios, continue acompanhando aqui os nossos vídeos e até uma próxima. E até a próxima! Amém.